O Fifi, viu os eventos de grau, mano? Você chegou aí muito? Foi. Foi em vários? Foi em vários, mano. Mano, o Pretão, por exemplo, ele é um influenciador de 2021, ele não foi em nenhum. Pode crer. Você acredita, mano? Mó brisa, né? Ele, como é que é? Ele fica perguntando como é que é, como é que não é? Ele já foi aqui em São Paulo, quando ele chegou. Gostou, Fifi? Pra caramba, dá hora. Você ficou dormindo na carreta? Para de mentir. Fui dormindo na carreta, ele só foi no final, já que eu tava cansado. Para de mentir. Ele, 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 ele... Não, 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 não. Isso aí. Nós levamos a carretinha de moto, tá ligado? E ele foi com nós. Ele, doido, eu não dormi a noite inteira. Aí, nós, no evento rolando lá, ele foi em Sorocaba, de quebradinha. Eu deixei a carretinha desplugada do carro e ele ficou deitado. Vai lá, Curtica, eu vou ficar aqui. Ficou deitado lá, dormindo. Não, mas foi o evento não, foi só no final. Não, você dormiu pra caramba, parça. Primeiro você dormiu, primeiro você dormiu no carro, aí tava mó calor. Você tava assim, tava assim, ó lá, a carinha dele, ó lá. Quando ela de pressão, ó, pra carretinha. Chapando, mano. Ele tá me filmando lá. Lógico que eu vou perder. Cê é, amor. Não tem como. Foi da hora lá, eu gostei pra caramba. Que evento chava aqui na linha. O cara deu uma milha educada na galera. Deu o quê? O cara deu o quê? O cara deu uma milha educada na galera. O que é isso? Uma milha educada. Eu falo o que aconteceu. Tá ligado aquela pichinha do solucaba ali? Sei, sei. Naquela vez que você deixou cair o telefone que caiu no chão lá, lembra? Sei. Essa vez eu tava, não tem nada a ver. Foi dois anos. Foi agora, ano passado. Aí, mané. Tá tendo a pichinha rolando, os caras mandando uns grauzão pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Do nada, dois doidão, maior chave numa 1.200. Vem como, gordão. Você não tava, era ele que tava. Era ele, burro. Mano. Os caras vem como, mandou. Ah, não subiu. Ele mandou de novo, só que a milha educada demora pra subir. Igual a CBR, cê tá ligado? Tem que ter pista. Que ela até subir e cortar, já tá como? Rebolando isso aí. Ele pegou a velocidade. Doidão, quando ela subiu, o cara tentou cortar, viu que não ia dar tempo, ele baixou. Quando ele baixou, fala o que aconteceu. Chegou a frente. Fazendo isso aqui, ó. Bateu no doido de seis, ele derrubou o doido. Bateu na galera lá nos ferros, o pessoal quase caiu, mas não caiu. Não caiu ninguém. Não caiu, ele derrubou. Mano, ele conseguiu dominar a moto. Ele bateu na moto, na CG do cara e conseguiu dominar os dois. E não caiu. Não tinha a gaiola, essa moto aí? Era 1.200. Mas tinha as gaiolas lá na 1.200? Tinha, tinha. Ah, então isso ajudou, com certeza, né? E machucou as outras motos, coitadas. Machucou o moleque da CG. É mesmo, mano. Tomou a milha educada, como o Gordão disse. Tomou a milha educada. Tomou a milha educada. Tomou a milha educada na galera. Se bobear, eu tenho até o vídeo, mano. Eu filmei. Cê lembra que eu filmei, mané? Cê tem o vídeo. Falando em... Tava até na live, eu gravei. Falando em milha educada, os caras... Teve um vídeo no Rio de Janeiro aí, esse final de semana. Cê viu o cara atropelando... Da CG? É o ACG? É a CG. Neurose, hein? Nossa, ele acertou umas crianças ainda. E ali não tem nenhuma grade de proteção. O pessoal fica tudo na calçada. É perigoso, velho. É perigoso, velho. Mas eu não sei o que aconteceu ali, né? Eu não entendi direito. O que será que aconteceu ali? Deve ter sido a moto. A roda puxou pro lado, é... Frente a disco, sabe como que é. Nossa, mano. O maior dói. E a CB, você viu a câmera lenta dos vídeos? É duas crianças que ele acertou? As crianças tá bem, mano. A rapaziada que tá por dentro aí. Comenta aí se as crianças ainda tá bem. Né, mano? Ninguém... Ninguém... Eu mesmo não ouvi falar nada das crianças. Eu não sabia nem desse bagulho aí. Cê é louco. O cara arregaçou. É sério. Foi tipo um evento lá no Rio de Janeiro, lá numa pistinha de grau, lá na comunidade. Não sei se é uma comunidade ou se é só uma rua estreita. Mano, os caras ainda vindo assim, ó. Ele dá um raspão. Na hora que ele abaixa, sabe quando você raspa a moto? É mó torço pro lado? Eu sei. Cê sabe? Cê já caiu assim? Já aconteceu, né, gordão? Fala aí. Já aconteceu, minha? Já, mano? Eu sei. O seu eu sei. Aí. Caguentou todo o trampo, mano. Caguentou todo o trampo. Cadá, não. Pensei que era, não é, mano. Eu sei bem como é que é. O vídeo da Miri do Kada. O vídeo da Miri do Kada.